Eu sou um homem passageiro Que com um vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra todo lugar Eu sou um homem passageiro Que com um vento se vai Eu sou um homem passageiro Que com um vento se quebra todo lugar Não adianta escrever meu nome numa pedra Pois essa pedra em pó vai se transformar Você não vê que a vida corre todo o tempo Joga um castelo de areia na mina Eu sou um passageiro Que com um vento se vai Eu sou um homem passageiro Que com um cristal bonito Que se quebra todo lugar A lua cheia com vida Para um longo beijinho Mas o relógio te cobra o dia Estou sozinho Que com um vento se vai Eu sou um homem passageiro Que com um vento se vai Eu sou um homem passageiro E se quebra todo lugar E se quebra todo lugar Por isso agora O que eu quero Que é dançar na chuva Não quero nem saber De me fazer Vou me matar Eu vou brinchar em ti A vida é minha tendência Sou um castelo de areia na mina do mar Ah, eu sou um homem passageiro Que com um vento se vai Eu sou um homem passageiro E se quebra todo lugar Por isso agora O que eu quero É dançar na chuva Não quero nem saber De me fazer Vou me matar Eu vou deixar em ti A vida é minha tendência Sou um castelo de areia na mina do mar Ah, eu sou um homem passageiro E se quebra todo lugar Eu sou um homem passageiro Ah, eu sou um homem passageiro Ah, eu sou um homem passageiro